Oi gente, iniciando mais um vídeo aqui para o canal Wesley Alves Hoje eu vim estar mostrando para vocês alguns produtos que nós recebemos da Seta Estamos aí com essa parceria com o nosso canal, essa parceria com o Márcio Que é o representante da Seta, aqui no estado do Ceará E eu vou estar mostrando para vocês o que ele mandou aqui para o criatório do meu esposo E aí gente, eu vou estar mostrando uma a uma para vocês E depois o Wesley vai vir com alguns vídeos falando sobre cada um desses produtos No momento ele está gravando um pouco menos porque ele está trabalhando Mas logo mais a gente vai estar se organizando para trazer mais conteúdos E principalmente falando sobre esses produtos Ele está testando alguns aqui no criatório E aí justamente ele vai vir falar a opinião dele, o que ele está achando, o que funciona Então é isso, eu vou estar mostrando para vocês agora no momento o que veio Foi uma sacolinha assim Aí dentro veio esse produtinho aqui Cosidafin premix vitamínico para aves Ele veio 30 cápsulas com 500 miligramas cada Ele é assim comprimido E aí como eu falei, o Wesley está testando aí nos pássaros dele E depois ele vem falar para vocês, tá? Aí gente, veio esse aqui também, ó Ele é um suplemento vitamínico, mineral, aminoácido para pássaros Ele é um suplementos, ele é para cantos, tá? Eu vou estar falando que cada um, para que cada um serve, tá? Mas os detalhes mesmo, quem vai vir falar é o meu esposo Aí veio esse aqui, ó Polibitamínico, suplemento para pássaros, né? O outro que veio foi esse aqui, ó Para reprodução Gente, a embalagem é muito bonitinha, né? Aí ele vem 15 ml, tá? Cada produtinho desses aqui, ó Aí veio esse aqui Vitamina E em gotas Veio esse aqui para banho Inclusive, já está o vídeo aí no canal, né? Que a gente esteve postando aí para vocês Para quem não assistiu ainda, é só clicar Aí no canal, tá, gente? Vou deixar aqui na descrição desse vídeo também, tá bom? A gente usando esse aqui Ele tem um cheiro de citronela E é muito cheiroso, gente Muito bom esse produto Aí o próximo foi esse aqui, ó Para filhote, tá? Aí para os filhotinhos, né? De vocês, vocês criam Aí veio o cálcio B12 Veio esse aqui, ó Eletrovit, suplemento também Todos com 15 ml Veio esse enrológico Enrológico, suspensão Ele é antibiótico de amplo espectro de ação Para aves ornamentais Esse é 10 ml, ó Vitrinho assim, ó Então, esse aqui Ele se trata de antibiótico, tá, gente? Veio esse diet aqui Para você estar aí Fazendo a dieta aí Do seu pássaro ajudando, né? Para aqueles pássaros que estão Acima do peso Então, ele vai te auxiliar Nesse processo, tá? Como eu falei Meu esposo vai vir explicar Para vocês Como que usa cada um deles Né? Eu estou apenas mostrando aqui O que que veio No nosso recebido, tá? Nessa parceria aqui Que a gente fechou Aí veio mais um Para banho, ó Veio dois produtinhos Para banho Olha assim Bem grandinho O frasco Com 30 ml Aí veio esse PS aqui Premix vitamínico Com promotor De crescimento Para alimentação De aves Ele é em pó Vamos ver aqui Ó Ele é um sachê Que não é em pó É em pózinho Tá, vou em pózinho E vem aqui, gente A colherinha Para medir, tá? Aí vem a Bula Santinho Veio esse Ferro Também 15 ml A gente viu Muita coisa Veio esse Vermífico De amplo Aspecto De ação Expensão Oral Para Pássaro Vermilóide Aves Ornamentais É o Vermitivo, né? Para que você Está fazendo aí A vermifugação Dos seus Pássaros Veio mais um Cálcio B12 Ó B2 Veio um Iodo Suplemento Mineral Vitamínico Para aves Veio 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 esse Aqui Que é Para muda Quando o pássaro Está Fazendo a muda De pena Então Ele vai te auxiliar Aí, né? Na verdade Auxiliar aí O seu pássaro Nesse processo Também E veio E veio Esse Gold A dente Que é um suplemento Também Para alimentação De animais Vem 20ml Vamos ver Ele é Assim Então A gente Veio Todos Esses Produtinhos Aqui Que ele Esteve aí Nos enviando Para a gente Estar Usando Aqui No criatório Testando Nos nossos Pássaros No caso Nos pássaros Do meu esposo E o meu esposo Já está Testando Alguns Desses Produtos Esse aqui Como vocês podem ver Ele ainda está Latrado Mas tem alguns Que ele já está Em uso E aí Depois Ele vai vir Falar Para vocês Sobre Esses produtos Que ele já Está usando Comenta Aqui embaixo Se você Já conhece Esses medicamentos Se você Já usa No seu Criatório E Deixar Aqui Para vocês Também Gente Que se você Tiver interesse De comprar Esses produtos Você pode Estar entrando Em contato Com o Márcio Tá Ele tem Uma banca Lá na feira Da Messejana E Na feira Da Parangaba Você vai Encontrar Na banca Do Gerlânio Chegando lá Comenta Que viu Aqui no canal Tá Gente Detalhe Tá Se você For na banca Do Gerlânio Na Parangaba E falar Que veio Através do canal Esplay Alves Ele vai Te dar 5% De desconto Em cima Da sua Compra Tá Então Qualquer compra Que você Fizer lá Ele vai Te dar 5% De desconto Da mesma Forma o Márcio Lá na Messejana Chegou lá Falou Que é do canal Esplay Alves Já pede Lá Lembra De Você pedir O seu Desconto 5% Tá bom Quando eu começo A falar O pássaro Começa A cantar Bem alto Mas enfim Gente Esse foi o vídeo Espero que vocês Tenham gostado Deixa like Pra gente Tá Se inscreve No canal Compartilha Que é muito Importante E fiquem Fiquem ligadinhos Porque logo mais Vai estar saindo Mais vídeos De feira Tá Esse domingo Que passou Não deu Pra gente Ir Mas Próximo domingo O Esplay O Esplay Já vai Estar Gravando Na feira Novamente Tá Bom Então É isso Que Deus Abençoe Vocês E Gente O Esplay Está com O Instagram Tá Bom Vou deixar Passando Aqui na tela Ele Está Movimentando O Instagram Lá Junto Com o canal Vão Lá Seguir E É Isso Tchau Tchau E Até Próximo Vista